Fala pessoal do Youtube, aqui quem fala é o Super Mateu dos Legos e sim pessoal, eu sei que eu tô 50 bilhões de anos sem postar vídeos, mas eu tenho que fazer o vídeo agora né E hoje pessoal, não é um vídeo de teoria, de curiosidade, não é um vídeo, não é nem um filme novo que eu fiz, não tem nada a ver com isso Porque hoje meus amigos, eu vou falar, pelo título vocês já sabem do que eu tô falando e eu sei que tá atrasado, mas Hoje meus amigos, eu vou falar sobre o seriado que mudou a minha vida Chaves É o principal bordão do Chaves, bem que Chaves tem mil bordões, mas tudo bem Chaves foi um seriado mexicano criado pelo Roberto Gomes Bolanhos, que infelizmente já é falecido desde 2014 E por que eu tô fazendo um vídeo sobre isso? Porque recentemente teve a notícia que o Chaves ia sair do ar, sim, do nada E realmente aconteceu, tanto que não tá mais passando na TV, tá mais difícil encontrar em Youtube, saiu do Amazon Prime E bom, é questão de tempo de você não conseguir mais encontrar em lugar nenhum Só se você for um hacker, né cara? Mas enfim, é muito triste o que tá acontecendo porque Chaves realmente eu acho que é um seriado que tinha que ser imortal Entende, não? Tipo, eu sou imortal! Não é disso que eu tô falando, eu tô falando que Chaves tinha que ser um seriado que tinha que passar pra geração pra geração O seriado, ele é de 1971, 73, dessa época Só que até hoje parece que é muito atual, tipo, as piadas são boas, sabe? Eu não sei por que que do nada querem tirar o nosso querido Chaves do ar Quer dizer, não é nem com a gente, é mais problema das empresas, de duas empresas mexicanas que querem Isso daqui é o Chaves, tudo bem? Uh, o Chaves é nosso! Uh! Não, o Chaves é nosso! Uh! Meu Deus do céu! Bem galera, o que interessa é que eu queria fazer uma homenagem Porque esse seriado realmente mudou a minha vida Porque eu acho que se eu não visse Chaves, o meu canal hoje não seria metade do que ele é Porque, bom, eu vou falar muitas coisas que me fazem gostar de Chaves E você, se você nunca viu Chaves, meu filho, você não sabe o que está perdendo, tudo bem? A primeira coisa incrível de Chaves são os bordões Que é o do Foi Sem Querer Querendo, que eu já falei Só que não é só esse bordão Porque um seriado incrível como Chaves não é composto apenas de um bordão Ele é composto de vários bordões, como Meu marido tem dois empregos Seriado errado! A vingança nunca é plena Bata a alma e a envenena Uh! Você deve amar seus inimigos Eu prefiro morrer do que perder a vida Enfim, parece ser uma coisa idiota, mas Essas frases ficam como lições de vida mesmo Tipo, em momentos que tu tá fazendo uma coisa que não gosta de fazer Você lembra da frase do Seu Madruga Não existe trabalho ruim O ruim é ter que trabalhar Sabe? É maguinho essas frases, então não tem nada o que dizer a respeito delas Além das frases Peraí, o que tá coçando na minha cabeça? É isso que dá no cortar cabelo na quarentena, né Matheus? Bem, outra coisa muito boa de Chaves Que eu acho que é o principal ponto São as piadas Chaves não tem piada com palavrão Não tem piada com, sabe? Adulta, vamos dizer assim É um humor leve que tu pode assistir Com 5 anos, com 45, com 99 Sabe? Tu vai rir, tu vai... Tu vai achar muito bom porque Chaves é isso Eu gosto muito de ligar a TV, botar no Chaves e pronto Eu posso tá fazendo qualquer coisa Eu lio a TV e vejo Atualmente eu não estou mais fazendo isso porque eu já assisti todos os episódios de Chaves Mas 50 bilhões de vezes Mas enfim O humor do Chaves eu acho que é uma coisa que eu não vejo em nenhum outro lugar O humor do Chaves é sensacional Se você não rir em Chaves, você é um psicopata Além de... Chaves também não é só composto por momentos engraçados, felizes Também tem momentos emocionantes Como quando chamaram Chaves de ladrão Eu não posso colocar esse trecho porque senão Vão bloquear o meu conteúdo E eu tô tentando rimar em uma canção Eu sou um diotão Enfim E eu acho que o último ponto que eu acho que eu poderia classificar aqui São os personagens de Chaves Que tipo... De cabeça eu consigo lembrar acho que de todo mundo Deixa eu ver Chaves, Seu Madruga, Chiquinha, Kiko, Dona Florinda, Professor Girafales, Seu Barriga, Inhone, Godinhas, Pops Tem aqui o Chaves igual, essa qual é o nome dela? Pathy Enfim Sabe, só de eu lembrar o nome dos personagens de cabeça Eu lembro exatamente de como eles são Das frases deles Eu acho que isso que faz o Chaves ser incrível Porque tu consegue Tipo, faz um tempão que eu não assisto o Chaves E eu lembro de cabeça quase tudo o que acontece Então, assim Não tem o que dizer, cara Chaves é incrível E eu queria fazer uma homenagem Eu queria deixar esse final de vídeo pra Fazer uma homenagem ao Roberto Gomes Bolantes Que como eu disse Que já é falecido E eu queria dizer muito obrigado Porque eu acho que se você não tivesse criado o Chaves Metade do mundo não existiria Não digo não existiria o México Não, não tô falando disso Mas eu tô falando que o mundo sem o Chaves É um lugar triste, mano Porque o Chaves une pessoas Ele faz tu rir É incrível Você pode colocar Chaves na cadeia E vai entreter os bandidos Essa comparação foi perfeitamente horrível Mas, assim Eu acho que se o Chaves não existisse O mundo não teria a mesma graça que ele tem Então, obrigado Roberto Gomes Bolantes Obrigado por ter criado isso Obrigado por ter existido Bom pessoal, esse é o vídeo Então, tchau Agora eu vou cortar meu cabelo E agora eu vou cortar meu cabelo